Música Boa tarde. Um homem de 42 anos é suspeito de matar os três filhos queimados dentro do carro da família e depois se esfaquear até a morte. O crime bárbaro ocorreu na manhã de terça-feira 18-02-2020, em Campiol, no sudeste de Brisbane, na Austrália. A mulher dele ainda conseguiu ser socorrida por vizinhos, mas morreu no hospital nesta quarta-feira 19-02-2020. Segundo informações do jornal Daily Mail, o jogador de Rangeby Juan Charles Baster e a mulher, Ana Baster, 31, estavam em processo de separação e haviam fechado o negócio de treinamento físico que tinham na cidade. Ele estaria inconformado com a situação e esta seria, de acordo com as autoridades do país, a motivação para a tragédia familiar. Testemunhas contaram que Ana estava com um carro, um Kia Sportage, estacionado na rua da casa dos pais dela, se preparando para levar as crianças para a escola. Segundo as informações preliminares, neste momento, Juan Baster, que era e jogador do Arreos da Nova Zelândia, teria jogado gasolina em todos eles e ateou o fogo, iniciando o incêndio. A mulher conseguiu escapar do carro e rolava pelo chão na tentativa de arrapagar o fogo do próprio corpo, sendo socorrida. Juan Charles foi visto do outro lado da rua, assistindo a cena de horror, mas voltou no carro para pegar uma faca e então se esfaqueou no peito. Não há relatos de quantos golpes ele teria desferido, nem porque a faca estava lá. Ele morreu no local. Crianças mortas no carro Várias pessoas se mobilizaram para ajudar as crianças, que estavam presas no carro. Ao menos quatro explosões ocorreram depois que começaram as chamas. Os vizinhos comentaram que antes de se matar, o homem-fúria ainda tentou impedir o resgate dos filhos Alia, de seis anos, Laiana, quatro e três, três. A brigada de incêndio local fica a menos de um quilômetro do local da tragédia, mas os bombeiros já encontraram as crianças completamente carbonizadas. A mulher foi socorrida e está em estado crítico no hospital. Nos últimos meses, Baster havia inundado seu perfil no Facebook com fotos e vídeos de seus filhos, descrevendo-os como meu mundo. Publicada por Liliane Alves A scannerา à Câmara A على a polítoração A 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 desimos